Segurança e durabilidade. Por isso, precisou de peça para o seu veículo leve ou pesado, com menor preço e a tranquilidade que você precisa? Vá a Multipeças. Converse com o Maurício e a sua equipe. Você vai ver que na Multipeças é muito fácil. Seu veículo roda tranquilo e faz muita economia. Precisou de peças? Vá para a Multipeças. Rua Carlos Gomes, 415. Fone 3523-1500. Seu carro está falhando? Chame a Autoelétrica Brasil. Ela resolve o seu problema. A Autoelétrica Brasil trabalha com as melhores tecnologias do mercado. Raster PDL de última geração. Injeção eletrônica, limpeza de bico, rastreamento veicular, higienização de ar-condicionado contra o coronavírus, auto-socorro, auto-peças e baterias. A Autoelétrica Brasil está há 44 anos no mercado, fazendo amigos e clientes. Autoelétrica Brasil, Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil quatrocentos e trinta e dois, fone 3524-2000. RCFM. A viagem dos seus sonhos está aqui na CVC. Sete dias em Salvador, aéreo e hospedagem com café da manhã a partir de dez vezes de cento e vinte e nove reais. Ou curta por cinco dias as belas praias de Florianópolis com aéreo, hospedagem com café da manhã e ingresso para um dia no Beto Carreiro, a partir de dez vezes de cento e sessenta e nove reais. Saídas de Londrina em valores por pessoa em apartamento duplo. CVC. Pra toda viagem, pra toda vida. Avenida quinze de novembro, número quinze, em Cornélio Procópio. Ou WhatsApp quarenta e três nove 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 um zero três vinte e três oitenta e nove. A promoção O Amor Está No Ar vai dar um show de prêmios pra você. Para o dia das mães, um lindo colar de pérolas presente das óticas mundial e um ano de academia grátis da Academia New Form. Para o dia dos namorados, um celular para ele e um celular para ela, Xiaomi, da Spitzer Informática e uma bolsa completa da Facrei à sua escolha. E no dia dos pais, um vale viagem da CVC no valor de três mil reais e mais três vales compras no valor de mil reais cada da Estação do Pé. O amor está no ar. Compre nas lojas participantes, preencha o cupom e boa sorte. Mais uma super promoção da sua RCFM. RCFM. Conheça a Utilar Presentes, uma loja completa onde você encontra tudo para a sua casa ou escritório. A Utilar trabalha com seção de presentes em geral. Papelaria, jardinagem, utensílios domésticos, conexão em tubos, tudo o que você precisa. Você encontra na Utilar. Vem pra Utilar você também. Na Avenida Barão do Rio Branco, setecentos e dezesseis, Vila Independência. Fone, três cinco dois três cinco três sete dois. Andar com o seu veículo é bom, mas quando o calor aperta, nada melhor que o conforto do seu ar-condicionado. A Euroar é uma empresa capacitada que cuida do seu carro, caminhão, van e máquina agrícola com precisão, agilidade e pontualidade. Também trabalhamos com alarme, insufilme, travas elétricas, som automotivo, envelopamento e muito mais. Ligue agora e faça seu orçamento. Nove, nove meia quatro zero, nove sete quatro nove. Ou venha nos fazer uma visita na rua Mário Concato. Um três sete. Euroar. Sinônimo de qualidade. RCFM. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Scarfã das marcas Visano, Dakota, Modari e BBC, a partir de cinquenta e nove e noventa. Sapatilhas Moleca, Beira Rio, Mississippi e Picadilly, a partir de cinquenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. Produtos Alcobaça, fazendo parte das suas melhores receitas, conquistando o paladar da família. Uma imensa variedade em temperos deliciosos, presente nos melhores pontos de venda da sua cidade. Produtos Alcobaça. Noventa e oito vírgula um. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você, vem ser BrasilNet. BrasilNet é o provedor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. BrasilNet é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800-400-6007. Vem ser BrasilNet você também. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você ouve em todo lugar. RCFM. A partir de R$ 35,00 por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em consultas médicas, internações, exames laboratoriais e de imagens, farmácias e outros serviços de saúde. Contamos com uma rede credenciada com mais de 500 profissionais. Isso tudo com a tradição de quem cuida da sua saúde e sua família há 70 anos. Fale já com uma consultora pelo telefone 4335230100 ou WhatsApp 43984143716. Convênio Viva Bem, Unidade Cornélio Procópio. Praça Manuel Ribas, ao lado do Hospital João Lima. De horas, dez minutos. RC, cada vez mais você. RCFM. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. Estação do Pé. Seu crediário aprovado em dez minutos. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. Muito bem, agora são doze horas e onze minutos em Cordelio Procópio. Indo com a notícia. Estamos chegando e prontos pra levar pra vocês as principais informações das últimas 48 horas. Que, aliás, tivemos aí um final de semana com o feriado. Dia do trabalhador foi ontem, gente. Comemorado em Cordelio Procópio pela RCFM. Comemorado em Cordelio Procópio pela Prefeitura na Praça Botafogo. E olha, bombou, literalmente, ontem os eventos em Cordelio Procópio, hein? Bombou a RCFM com o evento do Osadio e Alegria na hora do almoço. Uma comemoração numa roda de samba, com samba, pagode e futebol. Bombou o evento da Prefeitura com apresentação musical, com festa durante todo dia. Com ali a levada das pessoas, a Praça Botafogo. E bombou no final também. Porque rolou até gás de pimenta lá depois pela polícia. E uma briga generalizada que acabou acontecendo. Mas, enfim. Daqui a pouco eu falo a respeito da briga. Que vamos enaltecer o evento e a briga ficando pro lado. Vamos deixar um pouco de lado. Vamos enaltecer o evento realizado pela Prefeitura. Levando as pessoas à praça. Levando as pessoas a participarem. Aí, desse encontro realizado pela Prefeitura em Cornelio Procópio. Com promoção aí da Prefeitura. Através do Prefeito Amin Hanush e toda a sua equipe. Agora, 12 horas e 12 minutos. Meio dia e 12, meu amigo e minha amiga. O que aconteceu lá na Vila Popular, hein? O que aconteceu na Vila Popular? O cidadão lá resolveu ficar lá na sua empresa. Tomando uns goles a mais. Bebeu uma, bebeu duas, bebeu três. Deu dado o horário da noite. A mulher ligava e ligava e o cara não respondia. Trancou o portão. Sua mulher que já falou pra você. Se não chegar até o horário de casa, vou trocar o portão. Vai dormir pra fora? Já te falou isso alguma vez? Não. Já falou? Com esse homem foi a mesma coisa. E lá ela trancou o portão. O camarada chegou em casa. Pileque. Com o negócio cheio. E partiu pra cima, sabe de quem? De quem? Do carro dela. O valentão brigou com o carro. Vai. Brigou com o carro dela. Gol. Era golpe de direita e esquerda. Rapaz do céu. Tá bem, né? Golpe pra todos os lados no carro. E aí depois disso... Rapaz do céu. Veio o amigo dele. Mas vocês não podem deixar o cara dormir pro lado de fora? Vocês não podem deixar o cara dormir pro lado de fora? Tem dormida de casa. Junto com a família. Mas tava até aquela hora enchendo o caneco. Não respeitando ninguém. Aí a filha... Do cidadão que tava pra fora de casa. Foi lá e mandou esse cara. Pra onde, Christian? Pra onde? Pra China. Você vai pra China, rapaz? Sai da porta de casa? Tá me enchendo aqui? Quer dormir? Abraça ele e fica os dois aí do lado de fora. Aí não. Contento que começou os dois a xingar a família do outro cara. Vai vendo, hein, cara. Vai vendo. Bacana, hein? É, Vila Popular. Quem te viu, quem te vê. Sabe o que ele faz agora? Faz agora? Ele vai morar com o amigo dele. Vai morar na empresa dele. Vai morar na empresa. Sabe o que faz agora? Passa vergonha. Certo. Vira ocorrência. Vai pro ar. E não ia adiantar depois ele ficar ligando aqui na rádio. De trás de mim, que não vou falar ocorrência, que tá aqui. É público. Polícia Militar que divulgou. Foi eu, não. Eu só tô reprisando o que aconteceu. A gente nem sabe o que é, né? A gente nem... Eu não quero nem saber o que é. Porque um camarada que tem capacidade de fazer negócios desses, eu não quero nem conhecer ele. Eu não quero misturar aí nessa lá, não. 12 e 15 agora, gente. Meio de 15. E aí, diante dos fatos, ele foi encaminhado aí, então, pra termos circunstanciado e agora responde pelo ato aí que ele acabou cometendo. É o senhor Aranha. Senhor Aranha, hein? É o senhor Aranha. Qual é? Tá aqui, ó. Senhor Aranha. Acabou cometendo esse ato. E aí, infelizmente, agora vai pagar pelos seus atos. E pode perder a esposa, pode perder a amizade da filha, pode criar um problema pra família ou tá lá hoje. Agora, almoçando com eles, olhando pro prato com a maior vergonha, né? Com a maior vergonha. 12 horas e 15 minutos. Meio de 15. Incêndio em Cornelio Procópio, hein? Incêndio em Cornelio Procópio, em uma pizzaria aqui da nossa cidade, lá no final da vida de São Paulo. Onde essa pizzaria, aí acabou então aí, tendo um princípio de incêndio no começo dessa madrugada, Cris. Exatamente, Paulo. Por volta da, se não me engano, uma hora da manhã, deram muita sorte que estava passando uma pessoa por esse local. A pessoa viu que estava pegando fogo e ligou pra polícia militar. A polícia militar em só já ligou pro corpo de bombeiros, aonde o corpo de bombeiros foi até esse local, que é uma pizzaria, e conseguiu controlar o incêndio. O dono levou muita sorte que esse fogo, ele não pegou nas madeiras que tinha lá. Que lá tem um forno a lenha e é guardado também madeiras lá. E ele deu muita sorte que não pegou. Já estava pegando, mas o bombeiro conseguiu controlar. Se pega nas madeiras, aí o incêndio poderia ter ficado bem maior e ter destruído tudo ali. Mas, felizmente, o corpo de bombeiros foi até o local e conseguiu controlar o incêndio lá, Paulinho. Muito bem, então. E conseguiu controlar o incêndio, resolveu lá o princípio de incêndio que estava nessa pizzaria aqui, Cornelio Procopio. Graças a Deus, é porque sabemos do negócio histórico que é da pizzaria Forninha aqui, né, cara? Exatamente, sim. Eu desde criança, eu me lembro da pizzaria Forninha. E eles têm que agradecer muito, viu, Paulo? Porque passou uma pessoa por esse local. Enquanto o corpo de bombeiros estava lá, não passou um carro. Nossa. Foi a pessoa, ela passou no horário certo. Ela viu a fumaça e ligou para a polícia militar. Imediatamente a polícia já ligou para o corpo de bombeiros. Muito bom, muito bom. Boa atitude, hein? Bom coração desse cidadão, hein, cara? Exatamente. Ligou e chamou o bombeiro na hora certa. Agora são 12 horas e 17 minutos sem Cornelio Procopio. Meio dia e 17. Eu quero, Christian, já trazer a matéria do Osagir e Alegria de ontem. Aí, logo no princípio do programa, para poder apresentar para todos os vocês, aí sobre esta ação, sobre esta ação que a RCFM realizou ontem junto com o programa Ousadia e Alegria, aqui em Cornelio Procopio, lá na Arena Jacaré. Um agradecimento a todos aí da Arena Jacaré. Bacana o negócio, hein, Paulo? Olha só para você ver. Teve um futebolzinho lá. Futebol com pagode combina muito bem. Futebol, uma resenha, muito boa ali. Até meu amigo Constantino, rapaz. A polícia civil estava lá. Então, o Constantino, conhecido como Diabo Loiro, estava lá ontem participando com a gente lá no evento. Diabo Loiro é a parte, né? Mas é um agradecimento. Conheço ninguém xinga, né? É, um agradecimento ao Constantino, um parceiraço dele. Mas olha, o evento deu bom ontem, rapaz. Um abraço também para o Firmino. Conhece o Firmino? Doutor Firmino? Ele que é advogado na prefeitura de Santa Mariana. Roberto Firmino, já foi sindicalista aqui em Cornelio Procopio. Teve lá ontem, desde o começo do evento. Participando, interagindo. Um cara gente boa demais, hein? Gente boa demais. Pode bater um papo bom com ele. Falar sobre a política de Santa Mariana. Falar sobre aí a política nacional. Falar sobre o Cornelio Procopio. E o Firmino, que é marido da secretária de educação hoje da nossa cidade. A Elane Firmino. Então, abraço Firmino. E parabéns aí para o Tiago, filho dele. Está agora aí com um negócio novo, empreendimento aqui em Cornelio Procopio. Uma garagem de carros. Então, parabéns aí para a família Firmino. E obrigado pelo carinho, tá? Firmino, eu já trabalhei com o Firmino na Câmara em Cornelio Procopio. Isso é 2006, hein? Quanto tempo, hein? 12... 2006? Não, 16, hein? 2006. 12 horas e 19 minutos agora. Vem dia 19. Toca a matéria, Cristian. É, galera, RCFM 98,1 comemorando o dia do trabalho. O programa Ousadia e Alegria. Levando para vocês futebol, roda de samba e muita resenha. Galera, estamos aqui na Arena Jacaré. Um dia todo especial, muito bom. Aí nessa experiência da RCFM. E ir para as ruas, estar próximo do povo. E nós estamos juntos aqui nesse domingo, o Dia do Trabalhador. Levando para vocês samba e pagode. Ousadia e alegria. Vem você, ouvinte e internauta que nos acompanha. Gente, domingo foi show de bola. A RCFM esteve aqui na Arena Jacaré. Com o programa Ousadia e Alegria, comemorando o dia do trabalho. Foi futebol, agora roda de samba, muita resenha, muita prosa boa, encontro de amigos, gente. Valeu muito a pena a realização desse evento que tivemos a oportunidade de fazer em nome da RCFM, em nome do programa Ousadia e Alegria. E, é claro, agradecer a todos aqueles que confiaram no trabalho da RCFM, confiaram na proposta do programa Ousadia e Alegria, para a realização de um evento de um porte tão importante como esse. Galera, é muito bom demais saber das pessoas da volta ao normal após uma pandemia, com a realização de um ato experimental que, confesso para vocês, que deu certo. Eu agradeço a todos de coração pela confiança e o carinho. Ousadia e a alegria da RCFM bombou nesse final de semana. Eu sou o repórter Paulo Bueno, para a RCFM 98,1, a Rádio da Cidade. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora 12 horas e 22 minutos, hein, Cornélio Procópio? Ah, coisa boa foi ontem, rapaz. Coisa boa foi ontem, que venham mais eventos como esse, né? Riscou? Riscou a gente boa demais, rapaz. Negão, então, nem se fala. Pensa num cara que é pura simpatia, é o tal do Negão, rapaz. Você olha para a cara dele, você se sente confortável com o olhar dele. O olhar acolhedor. O cara é gente boa demais. Muito bom. O Danilo Zancanella está dizendo aqui, ó. Evento nota 10. Parabéns a todos envolvidos. De Lene Brito, boa tarde. Procão tem que ir nos postos de combustíveis. Os mercados, e também nos mercados. Mesmo que devido à inflação, está abusando do preço. Tem matéria. Tem matéria? Então segura a matéria aí, Cristian. Daqui a pouquinho já. Segura a matéria aí. A Vanessa Silva, boa tarde. Paulo, você no Arena. E nós, do lado na igreja. Ótima semana a todos. É verdade. Ali é a igreja do Pastor Dudu. Ali do lado, né, Vanessa? Eu na Arena e vocês na igreja. Eu também vou para a igreja. Eu gosto da igreja. Ah, não é bom. Eu sou católico, apostólico, romano, né? Tá certo. Mas respeito todas as religiões. E o Pastor Dudu é um cara que mora no meu coração, rapaz. Eu dia 15 vou para Aparecido Norte. E o Cristian vai para Aparecido Norte dia 15, Cristian? Dia 15. Oh, vai lá e leva. Bom, né? Leva as nossas bênçãos. Ah, sim. A mãe é Aparecida. Levar e trazer bastante. Trazer bastante, né? Agora 12h23 agora. A Vanda Neide, Souza, boa tarde. Miriam Costa. Oi, Miriam, um beijo. Boa tarde. Arturo, Chechinho e Peixoto. Boa tarde, Paula. Abraços. Ontem, Arena Jacaré, o futebol e o pagode foi bom, hein? É, Arthur. Bom bola, rapaz. Ah, Sheila Rodrigues. Boa tarde, Sheila. Olha, eu estou ouvindo a Dona Maura passando a live agora, rapaz. Dona Maura, hein? Ah, Dona Maura. Quanto tempo eu não vejo a Dona Maura. Dona Maura trabalhava com a Miriam. Lá na Ação Social. E agora ela foi flagrada pelas câmaras da ICFM, hein? Que bom, hein, Dona Maura. Um beijo no seu coração, mulher. Cleonice Carvalho. Boa tarde, estamos juntos. Feliz semana, RC. É, também aqui o Carlos Augusto. Boa tarde. Luzia Moraes, boa tarde. Rubens Ortiz. Oi, sou o Rubens. Rubens, lá da panificadora. Jóia, hein? Gente boa, seu Rubens, hein? Sou o Rubens. Obrigado pelo carinho, senhor Rubens. Vardilene Marlene, boa tarde. Escuta aqui no meu trabalho. Marília Camargo com a gente. Também aqui mandando boa tarde a todos, a emissora. A Eliane Maria Rodrigues. A Juliana Malaquias. Boa tarde, Paulo Christian. Aí, boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Pela participação. Etenildo Guimarães, boa tarde. Abençoada segunda-feira. Com Deus no coração de todos. Rapaz, agora a Sheila tá me contando a história aqui. Gasolina em Uraí, R$6,99. Onde nós vamos parar? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Onde nós vamos parar, hein? Gasolina, R$6,99. Rapaz, Uraí era referência de preço baixo de combustível antes, hein? Gasolina, R$6,99. Tá com quantos em Cornelio na média, Christian? Tá sete e pouquinho já. Tá sete e pouco em Cornelio já? Tá. Álcool tá com quantos aqui? Ó, com Cornelio tá quase R$6,99. Quase R$6,99. É, tá compensando andar mais na gasolina agora. Não, tá compensando é andar a pé, né? Não, tá compensando comprar uma bicicleta. Tá compensando andar a pé, comprar gasolina ou não. Se andar a pé, porque o combustível é complicado, gente. Rapaz do céu, mas tá muito caro esse combustível no nosso país, hein? Eu tenho uma moto e um Celta. Gente, é... O que é Celta? Não é carro, não? Não, Celta é um carro, mas é um carro econômico, né? Ah, bom. É 1.0, um carro é leve, né? É, rapaz, não tá dando pra andar mais de carro, não. Não dá de moto, só. Rapaz do céu, não dá mais, cara. Essa deve ser uma nova... É um novo programa do governo pro povo emagrecer, só pode. Se eu coloquei R$50,00 de combustível, você tá doido, né? Não, se eu coloquei R$10,00 de combustível, rapaz. Eu tava do celular. Eu tava do lado do Cris. Melhor R$10,00 do que na R$10,00. Eu tava R$10,00 de gasolina. Não, a gasolina não. O zumbifador de álcool colocou na moda e... O que mais você quer, hein, meu amigo? Rapaz, foi até gozação lá no post. Esse Cristian é o cara, hein? Eu já conheci o cara que pediu pra colocar um R$10,00 de combustível. Coloca um R$10,00 de combustível. Só pra dar um respiro. Dá um respiro. 12h26, Júnior Lala, o Tarde, Paulo e Cristian. Ótima semana. Deixa eu mandar um beijo aqui, sabe pra quem? Pra minha tia Silvana, rapaz. Amanhã tá aqui na live, tá acompanhando o programa. Boa tarde, Paulo Bueno. Boa tarde a todos da rádio. Sou ouvinte aqui do Nova Esperança. Ótima. Um beijo, tia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, pela participação. O Danilo tá dizendo aqui. A gente vai parar até aonde? Até onde a gasolina durar? Até onde durar a gasolina, meu amigo. É aí que nós... Aonde nós vamos parar? Ô Osni Moreira, boa tarde, Paulo. Cristian, boa semana a todos. Com Deus o controle sempre. Fala, Cristian. Vou mostrar uma foto do nosso amigo Osni. E o Osni que foi fazer um evento, esteve em um evento em Foz do Iguaçu e aproveitou pra passar no Paraguai e deu um pulinho também na Argentina. Eita. É, Osni, rapaz. Osni, cadê minha azeitona, hein? Internacional. Cadê o meu azeite, Osni? Eu quero azeitona. Tô vendo, veia. Mandar um abraço pra ele, pra toda a família. O Osni que nesse final de semana esteve passeando mais que merecidamente, né, Osni? Osni, o pequeno grande homem da arbitragem aqui de Cornelio Procopio. Um abraço pra você, meu amigo. Doze e vinte e sete agora. O meu amigo tá aqui na live. O meu amigo Du. Conhece o Du, Cristian? Du. Qual Du? O Du do Box. Ah, o Du do Box. Conhece o Du do Box? Gente boa. Gente boa esse Du do Box, hein? Rapaz do céu. Gente boa demais até. Ele tá falando que a rádio abandonou ele. Não abandonou não, Du? Ô louco. Ô louco, Du. Aonde? Passa aberta aí pra você, meu amigo. A hora que quiser. A hora que quiser. Tamo junto, meu garoto. Ele tá dizendo, quando vai mudar para uma mão só a rua em frente ao Monteiro? Vai precisar acontecer um acidente mais sério? O Du é o seguinte, o Monteiro vai ter uma outra entrada, sabia? Vai ser na rua de trás o Monteiro agora. Ah, eu vi que tão reformando mesmo. Vai mudar a entrada do Monteiro. Aí nessa entrada agora, que hoje é a principal, aí vai funcionar a entrada de profissionais, só professores, secretários e tudo mais. Os alunos vão entrar pela rua de trás. Sabe uma outra mudança que vai acontecer também, Cornelio, em significativo? Vai ser aqui no Colégio Militar. O que é que vai acontecer? Os alunos, eles vão entrar pela porta da frente, aqui da Minas Gerais, e vão sair lá pelo fundo, lá na Nosso Senhor do Rocio. Pra não ter mais aquele fluxo. Em frente àquela praça. Pra não ter mais aquela confusão do trânsito junto com o colégio na hora do almoço. Ou seja, já pensaram em tudo isso. Então essas construções... Cedo também, ali é complicado pra sair. As construções estão sendo feitas pra poder mudar e alterar o trânsito. Doze horas e vinte e oito minutos. O Carlos Augusto Oliveira, boa tarde. Vamos comprar uma bicicleta. Quem quiser domar uma bicicleta pra mim, eu aceito, hein, gente. Tô precisando de homem. Até a bicicleta subiu agora. Ricardo Cauê Venan, senhor Ricardinho. Cristian tá perguntando se acordou agora, Ricardinho. É verdade? Ô louco, hein, rapaz. Fala aí pra ele, Ricardinho. Doze e vinte e nove agora, rapaz. Doze e vinte e nove. Fala, Cristian. Ô Paulo, falando de trânsito, infelizmente uma coisa que era pra ser boa, mas parece que não tá dando muito resultado, não. É aquele semáforo ali na Rua Paraíso, esquina ali com a Rua Colombo também. Tivemos dois acidentes hoje ali. Um não envolve o semáforo, né, que foi a colisão de um automoto. Foi um abarroamento, que fala, né? Abarroamento. 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 A menina da moto foi virar pra esquerda e não viu que tinha um carro do lado, né? E acabou colidindo. Mas como que ela foi virar pra esquerda? Ela tava na faixa direita, então. É, pelo... Exatamente, Paulo. Pelo que indica ali, pelo que falaram, ela olhou pelo retrovisor da moto, só que ela esqueceu de olhar pro lado dela, né? Hum... E acabou olhando pelo retrovisor, não viu ninguém, jogou a moto e colidiu em um carro ali. Ah, pai, mas a moto não tem retrovisor, não é? Não, exatamente. Ela olhou pelo retrovisor, não viu ninguém atrás e foi pro lado, só que o carro tava do lado dela, né? Assim eles falam, aí acabou colidindo nesse carro. É, o SAMU foi acionado e a polícia militar também ali fazendo a segurança. E agora, de manhã também, tivemos um outro acidente ali envolvendo dois veículos ali na rua Bahia, esquina com a rua Paraná. Dois veículos ali e me passaram a informação, Paulo, que o veículo que colidiu ali não ligou nem o sinal de alerta. O cara desceu do carro, começou a falar... A esbravejar. A esbravejar e nem o sinal de alerta ligou, os carros que estavam vindo, tava passando muito perto, a ponto também de colidir. Então, é um lugar ali que ficou muito complicado. E já recebi informação também que tinha um caminhão parado em cima da linha. Coitinho. Em cima da linha. É, vinha um trem e arrastava o caminhão. Ali pode dar acidente, sabia? Ali pode, é. Porque aquele espaço que ficou entre a linha do ferro e até o sinaleiro onde os veículos param, dá para parar ali quatro carros. Quatro. Dois calavados. O que que acontece? Tá parando quatro carros e já parou logo em seguida, parou sobre a linha do trem. Eu já vi isso várias vezes já agora. Os carros estão parando ali sobre a linha do trem e não estão nem aí. E se vier um trem e joga o carro pra lá de cima do próximo, não vai. Rapaz, você tem que tomar muito cuidado. O motorista tem que ser mais esperto. É questão do motorista ser mais esperto. Deixa eu dar um recado aqui. O internauta aqui mandou pra gente, até não vou identificar o internauta por respeito à informação, que é uma informação muito importante. E ele também pediu sigilo aí sobre o seu nome, mas é algo que eu já prestei atenção. Ele disse assim, boa tarde Paulinho. Hoje fiquei um pouco no centro da cidade. Contei carros da prefeitura e os motoristas todos sem cinto de segurança. E falando no celular. Rapaz do céu, eu tentei a foto. Eu tinha foto, outro dia eu tinha foto no celular. Queria mostrar aqui na live, pensei duas vezes que eu não vou fazer isso pra não prejudicar o cara. Mas as pessoas tem que... Eu tive que abordar e conversar com ele pessoalmente depois, tá gente? Mostrei a foto pra ele. E falei. Aí com relação a foto que eu tinha de ele falando sem cinto. O cara disse que na hora foi um problema que aconteceu e acabou não colocando. Sempre tem um problema da hora, né? Ou entrei no carro rapidinho, esqueci do cinto e tudo mais. Mas o que ele tá falando aqui, eu já prestei atenção. É motorista de carro e motorista de caminhão da prefeitura. Quase na maioria com o celular na mão. Outro dia eu vi um cidadão com o caminhão basculante da prefeitura, passando por mim com o braço no volante, eu tô com o braço do celular esticado na frente dele. E ele respondendo mensagem. Você tá doido. Respondendo mensagem, gente. Eu contei essa história aqui no ar. E aí como consegue, gente? Como consegue desrespeitar o trânsito? E a imagem da prefeitura que esse cidadão tá jogando lixo. É a imagem da prefeitura que esse cidadão aí tá queimando a cidade. Eu conheço muitos motoristas da prefeitura, gente. Sou amigo de boa parte deles. Outros não gostam de mim porque eu já denunciei aqui no rádio. Faz cara feia pra mim até hoje. Que andaram até passando o carro pra outras pessoas aí. E não adianta fazer cara feia. Quanto mais cara feia faz, mais eu falo aqui no rádio. Aí vem essa história. Dirige carro da prefeitura e ele acha que é o prefeito da cidade. Não, não é. Ainda mais assessor, rapaz. Nossa senhora. Tem uns assessores da prefeitura que é gente boa, trata a gente com carinho, respeita o trânsito. Mas tem alguns, cara. Pelo amor de Deus. Acho que o carro é dele. O ego é inflado. O carro é dele, a cidade é dele, a rua é dele. As pessoas têm que parar e abaixar a cabeça pra ele. Para lá, gente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A cidade não é assim, não. Vamos organizar as coisas. E vocês têm que dar o exemplo. Eu não tô falando aqui poder queimar, negligenciar ou falar qualquer outro tipo de problema. Eu tô querendo falar aqui porque vocês são exemplo hoje. E agora tá sendo exemplo negativo. Simplesmente assim. Sendo exemplo negativo. Alô, prefeito. Me manda uma circular interna pra prefeitura. Notifica os secretários, assessores, funcionários. Pra orientar as pessoas a não falar no telefone celular enquanto estiverem dirigindo. Faça isso, prefeito. Bota a ordem na casa com esses rapazes aí que estão tomando esse tipo de atitude. Já não é a primeira vez que isso acontece. Eu gosto muito do Amin. O Amin, ele é um cara muito respeitador. Eu tenho certeza que ele tomando conhecimento das situações aqui, ele vai pra cima dessas pessoas. Ou pelo menos vai orientar aí, pelo menos o chefe de setores, a cobrar dessas pessoas que estão tomando esse tipo de atitude. Cada secretário que cuida da sua pasta, gente. Aliás, o secretário já é nomeado pelo prefeito, porque o prefeito tem a confiança no secretário. Então a primeira pessoa que o prefeito cobra é o secretário, tá? Até chegar aí nessas pessoas que estão andando sem cinto de segurança, falando no telefone celular, respondendo mensagem de WhatsApp, aí dirigindo o carro da prefeitura. Aí não, né? Aí não. Doze e trinta e cinco. O Danilo Guto. É, a minha mãe está bem, está bem, a condutora da... A minha mãe está bem, é a condutora da moto. Agora a moça do carro, ela não enxerga que tem semáforo, não? Se o semáforo da descida abriu, os dos lados fecham. Assim que é o sinal da descida. Abriu a minha mãe, fez a conversão à esquerda e a moça estava vindo. Olha só que situação, hein? Ah, então já é outra história. Então já furou o sinal aqui, Grecho. Furaram o sinal. Ali o filho da... O Danilo Guto está na live com a gente aqui. Está dizendo que a mãe dele está bem, a mãe dele é a vítima desse acidente, mas a mulher não respeitou o sinal. De acordo com o Danilo Guto aqui, a mulher que estava no carro não respeitou o sinal simplesmente assim. O André Luiz Chaves. Ali do outro lado, no outro semáforo, também é complicado. O semáforo da Avenida 15 de Novembro entra na Marechal. E na Avenida 15 também, quem vai sentido para entrar na Marechal, corta e entra na frente e continua na Avenida 15 de Novembro, sentido Cristo. Isso é verdade, hein? Eu já denunciei a aviação Procopenso, fazia muito disso antes aqui. E, aliás, a Avenida 15 de Novembro não cortava com o Cristo, cortava para poder entrar ali no lado da direita, em direção ao Charles Miller. Que era pior ainda, rapaz do céu. Era pior ainda. 12h36 agora em Cornelio Procopio. Meio dia 36. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Alain Goulart. Cadê o Alain Goulart? Acabei de ver o recado dele aqui na rádio, aqui na live. Tá aqui o do Carlos Augusto, do Ricardo Cauê Venâncio. O Alain tá dizendo aqui, ó. Boa tarde. Cadê a música do Didi? Tá dizendo aqui o Cauê. Que música é o Ricardo Cauê Venâncio? Que música do Didi, Cristian? Ah, isso é coisa de vocês aí, rapaz. O Alain Goulart, para com isso. Tá dizendo aqui. Rapaz, cá tá armando alguma aí, hein? Alguma atrapalhada. Sâmia Oliveira Pitoli. Tem muitos motoristas sem educação no trânsito em Cornelio Procopio. O trânsito de Cornelio Procopio só é uma bagunça porque os motoristas bagunçam o trânsito, gente. O trânsito de Cornelio Procopio só é um problema porque os motoristas que estão no trânsito estão causando todos esses tipos de problemas que vocês estão vendo aí. É uma pena esse tipo de coisa. Marcos Elanir Basso Mendonça. Alô, Marquinhos. Alô, São Valdomiro. Alô, Gordo. Quem mais tá na Ação Social? Tá lá a Mira. Quem mais? Tá lá o Bira. E assim por diante. O Leandrinho lá de Congonhas, rapaz. Leandrinho de Congonhas. Leandrinho caçador. Leandrinho? É, ele é caçador? Ah, fica sabendo que é caçador. Caçador de histórias. Doze e trinta e sete agora. Fala, Christian. Falando de Congonhas, eu recebi uma reclamação vindo do distrito de Congonhas. Ah, mais uma. Novamente. E vem da praça lá do distrito. Olha pra você ver. As imagens estão na tela. Pra você acompanhar. A população já não aguenta mais. Falam. Ah, Christian. Eles vêm aqui uma vez a cada dois meses. Fazem a limpeza. Só que aqui tem que ter uma frequência em limpar. Não tem subprefeitura lá não? Então. Falou que a praça é limpa ali, mas depois esquecem a praça. Aí só volta quando o mato tá muito alto. Ô, louco, gente. Tem que ter uma frequência. Rapaz, e essa praça tá reformando, tá ficando bonito a praça, tá parado de reformar ela? Olha lá, pra você ver o tamanho do mato que tá lá. A sujeira também, né? Não é limpa também a praça. Meu Deus. Agora aquelas madeiras de guarda-roupa ali é o povo que jogou lá, né? A prefeitura não foi desmontar o guarda-roupa e colocar na praça, né, cara? Ah, não. Com certeza. Ô, louco, mas o cara é lambão, o cara que falou um negócio desse aí. Ah, sim. O cara tirou o guarda-roupa da casa e desmontou na casa e ele já jogou na praça? Ah, pai. Tem que pegar a tampa desse guarda-roupa aí e dar uma sovada. Ah, depois que eu vi o cara jogando lixo dentro da árvore lá, eu desacreditei de tudo. Se o cara tem a capacidade de pegar e jogar lixo na árvore, sendo que tem uma lixeira do lado, aí você vê como que o povo é porco mesmo. Deus lembre. Tem algumas pessoas que é só por Deus. Muito bem, agora 12h38, Paulo André Gonçalves. Alô, Paulão. Paulão, gente boa, rapaz. Boa tarde, Paulo. O semáforo da Avenida São Paulo com Alberto Carazay está com várias lâmpadas queimadas, o que leva ao erro do motorista que achar que o sinal está aberto e não está. Olha só, hein? Boa denúncia essa aí, boa informação, Paulo. Vamos passar para a prefeitura aí, né, Cristian? Alberto Carazay e também... O que é o Abraão, o Boi, o pessoal da prefeitura lá, né? Exatamente, o pessoal muito ativo lá. Já manda um WhatsApp, o Boi, já fala para eles. E também, Paulo, o semáforo da Minas Gerais com a Paraíba, Minas Gerais com a Paraíba. É, aquele ali está com várias luzes queimadas também, gente. E pode causar acidente porque, às vezes, o pessoal vem com velocidade meio alta ali, perigoso ali, aconteceu um acidente maior ali também. Exatamente. Janete Rosa Jane. Oh, Janete. A Janete sabe onde é? Janete, Cristian? Lá da Vila Rural de Leópolis. Está aqui pertinho da gente acompanhando o programa Fala Cidade, né, Janete? Um beijo para você, um abraço para o seu esposo. Eles que moram na Vila Rural e estão acompanhando a gente pela live. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela companhia. É, 12h40, o Marcio Antônio Queiroz. Boa tarde, Paulinho. Está faltando polícia de trânsito na cidade para descer a caneta nesses motoristas que se acham. É verdade, hein? Antigamente a polícia militar tinha tantos policiais de trânsito, hoje não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém. É uma pena isso. 12h40, Cristian. 12h40, Paulinho. Vamos falar de coisa boa. Mas o pessoal, gente, o pessoal do Distrito de Congonha está cobrando. O pessoal está na bronca lá porque é um lugar que é muito usado, né? É um lugar que é usado pela família. Não tem ainda, Paulo, mas eu vou ir atrás e vou ver se eu consigo gravar alguma coisa. Infelizmente o pessoal está na bronca com isso daí ainda lá, Paulinho. O mato lá está alto, está juntando inseto, pernelongo, então nem se diga, né? Exatamente. Fica o registro, então, aí da situação da praça do Distrito de Congonhas. Agora são 12h40 em Cornelio Procopio. 12h40. Cadê a matéria do Procon, Cristian? Está aqui, Paulinho. Bora para a matéria do Procon, então? Matéria do Procon falando de combustível. Falando que o Procon está em cima, está fiscalizando aí, né? Muito bom, então. Agora 12h41. Acompanhe a matéria. Muito bem, ouvintes da RCFM. Estamos neste momento com o Fábio Gabelini. Fala para a gente sobre o trabalho que está sendo realizado de fiscalização nos postos de combustíveis. E parece que tem uma notícia aí que não vai agradar muito o brasileiro. Mas, primeiramente, vamos falando aí sobre essa questão. Como é que está o trabalho e as atividades com relação à questão dos postos de combustíveis aqui na nossa cidade, Gabelini? Então, mal terminamos um trabalho aí, né? De um reajuste da semana que houve. Vem mais um anúncio aí de um reajuste nos preços de combustível. Diante a informação, nós fizemos todo um trabalho na data de hoje, do levantamento dos valores que estão sendo praticados atualmente na bomba. E, com isso, vai ser feito o trabalho de monitoramento desse preço, né? Infelizmente, a gente não consegue suspender esse reajuste, né? Mas, nós vamos acompanhar para que ele seja e passe de forma gradativa para cada consumidor conforme eles recebam o novo produto. É bom ressaltar, Gabelini, que esse reajuste, ele não vem aqui de Cornelio. Na verdade, é algo que vem do governo federal, né? Isso, é uma autorização feita pela Petrobras, né? A gente tem acompanhado aí as notícias. Passamos por uma crise, agora estamos passando por um momento que não é nosso, mas reflete em nós, que é uma guerra. E, com isso, a variação do dólar acaba afetando principalmente o combustível e que isso acaba também refletindo em outros produtos, né? Hoje, a gente trabalha aí com grande parte do transporte via terrestre e, com isso, muitas entregas também são feitas de veículos movidos à gasolina e isso acaba tendo aumento em custo em tudo, né? Então, por isso que quando tem esses reajustes, infelizmente, acaba afetando não só o combustível como toda a situação que vem acontecendo atualmente. Bom, com relação à questão do preço dos combustíveis, a comunidade pode ficar tranquila que o PROCON vai trabalhar e vai ficar em cima, né? Isso, a gente já tem, né? O Ministério Público também houve em alguns momentos realizando alguns trabalhos, a gente já teve alguns momentos em trabalhar em parceria com o Ministério Público, mas estamos monitorando, já fizemos o levantamento na data de hoje, temos os preços praticados atualmente em Pornelho e Procopio, vamos acompanhar para que esses valores sejam passados após o recebimento dos novos produtos com reajuste. Correto, e o trabalho ali dentro do PROCON não para, né? Não para, né? Então, praticamente, tivemos aí, na semana passada, quase, um reajuste, fizemos o levantamento, estamos fazendo os trabalhos e novamente recebemos um novo reajuste, então fica difícil o trabalho, mas nós vamos parar e vamos aí manter para que o consumidor não seja de nenhum tipo prejudicado. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, agora 12 horas e 45 minutos. 24 minutos em Pornelho e Procopio. Meio dia e 44, meu amigo. O Paulo André está dizendo, mas por que a diferença de preço dos combustíveis aqui em Pornelho? É gritante. Enquanto que as cidades vizinhas, o preço é menor. Isso não seria um indício? Está dizendo aí o Paulo André aqui na nossa live com relação ao preço dos combustíveis. Gente, o Brasil tem livre mercado. E aí a história do livre mercado garante que o dono do posto de combustível cobre o preço que quiser. Essa é uma questão. Então, aí ele já vem seguindo o tabelamento que é feito pelas revendedoras de combustíveis do país, as pools. E aí quando chega o Guarnelho e Procopio, o cidadão ele vale a cobra a mais. Ele coloca o percentual que ele acha pertinente o preço do seu combustível. Ganha mais, ganha menos que a região? Talvez, eu não sei se é bem assim. Mas com preço diferente, é. Mas enfim. Fica aí o registro, então, do trabalho do Procon diante desse caso aqui em Pornelho e Procopio. Paulo, obrigado pela participação, querido. 12,45. Sueli Machado, boa tarde a todos. Bora, segundou. É, meu amigo, segundou, hein. Estamos firmes aqui trabalhando, firmes na RCFM. Ô, Christian. Quero lembrar a todos os ouvintes e internautas. Nessa semana, sexta-feira, a gente vai ter um sorteio especial aqui na live. Ô, louco. Sexta-feira tem um sorteio mais do que especial. Do quê? Você não tá sabendo não, é? Tô sabendo não. Não tá sabendo não? Christian. Ô, louco, mas sorteio do quê, rapaz? Então eu te conto, eu tô te mandando aí já o sorteio da rádio. Tô te mandando já. Cadê o pai do DRC e jornalista, rapaz? Tem tanto grupo aqui. Vamos lá, gente. Tá aí, Christian. Muito bem, então. Vamos lá. Agora são 12 horas e 46 minutos. Só lembrando, gente, que hoje tem vacinação em Cornelio Procopio, viu? É, hoje tem vacinação. Vacinação pediátrica com e sem comorbidades de 5 a 11 anos completos. Voltou a vacinação contra o Covid, viu, gente? Voltou a vacinação. É, hoje das 9h às 2h da tarde, tá bom? O local é no tiro de guerra. Então, pra criança de 5 a 11 anos completos, pode estar indo se vacinar hoje também. Tem a segunda dose da Pfizer também, vacinados até ou antes do dia 2 do 3 de 2022. É, até o dia 2 do 3 de 2022, tá bom? Temos também hoje a quarta dose. Segunda dose também é chamada segunda dose Coronavac, vacinados até ou antes do dia 4 do 4 de 2022, tá bom? Tem mais vacinação. Terceira dose hoje. Critérios acima dos 18 anos completos e ter sido se vacinado com a segunda dose até ou antes do dia 2 de janeiro de 2022. É, temos também hoje a quarta dose. Alô, quarta dose. Acima dos 68 anos completos e ter sido se vacinado com a terceira dose até ou antes do dia 2 de janeiro. 68 anos, a quarta dose. Se você foi se vacinar até ou antes do dia 2 de janeiro, você pode estar indo lá no tiro de guerra se vacinar. E pra fechar, também tem a quarta dose do imunossuprimidos, o critério acima dos 18 anos completos e ter sido vacinado com a terceira dose até ou antes do dia 2 de janeiro de 2022. Só lembrando que todas as vacinações no tiro de guerra, das 9 às 14 horas, tá bom? Então, caso tenha sido positivado para o Covid-19, aguardar 30 dias a contar da data do exame para se vacinar. Agora são 12 horas e 48 minutos. Coloca no ar aí que eu te mandei, Cris. O que é que tem de sorteio, Paulinho? Vamos ver. Coloca no ar aí, Cris. Coloca no ar aí que é especial. Ah, esse aqui eu vou falar pra você. Que nem diz o outro. Esse aqui é de Cornélio. Opa, deixa eu ver. Um dia de rainha! Ah, é do falacidade aqui, rapaz. Esse daqui é muito bom. Atenção você, rapaz. Olha, e tá na página da rádio, já tem que curtir e compartilhar. É, próximo domingo agora é o Dia das Mães, né, Paulinho? Próximo dia das Mães, exatamente. Próximo domingo já é o Dia das Mães. Para celebrar o Dia das Mães, um ouvinte vai viver, uma ouvinte vai viver esse dia especial com uma verdadeira rainha. Um dia transformador e muito agradável aos cuidados da equipe do cabeleireiro Ed Vicentini. Hidratação, corte de cabelo, unha, maquiagem e a garantia de ser um dia valoroso e marcante. O Salão do Ed vai renovar o visual da sua mamãe. É para você participar. Vai lá na página da rádio agora, RCFM. E curta o post, marque três pessoas e compartilhe. Que o sorteio vai ser na sexta-feira aqui, Paulinho? Sexta-feira. Eu vou te mandar a chamada aí também, Cris, para a gente colocar em rádio. A gente já solta aqui também. Tá aí, já, já coloca no ar. Vai entrar na programação da rádio a qualquer momento. Tá nas mãos dos Lucas agora. E daqui a pouco, gente, daqui a pouco não, agora. Você pode ir lá na página da rádio, já contigo, compartilhar e marcar três pessoas para concorrer, então, o Dia de Rainha. Para você, que é mulher, que é mãe, ou para doação, ou você vai doar para uma mãe especial da sua vida. Ou vai doar para uma mãe especial na sua vida, que vai passar um dia agradável lá no Salão do Ed. Doze cinquenta, Cris, já. Um Dia de Rainha. A promoção mais adiante do programa Fala Cidade está de volta. Para celebrar o Dia das Mães, uma ouvinte vai receber tratamento de rainha especial. Um dia transformador e muito agradável aos cuidados da equipe do cabeleireiro Ed Vicentini. Hidratação, corte de cabelo, unhas, maquiagem e a garantia de ser um dia valoroso e marcante. O Salão do Ed vai renovar o visual da nossa rainha. Para participar é bem fácil. Acesse a página da RCFM 98,1 no Facebook, no post da promoção. Curta, marque três pessoas e compartilhe. Boa sorte! Um Dia de Rainha. A promoção mais carinhosa do Rádio Procopense. Agora doze e cinquenta e um em Cordélio Procopio. É, meu amigo, um Dia de Rainha. Vamos celebrar o Dia das Mães pelo segundo ano seguido com um Dia de Rainha com oferecimento aqui do seu programa Fala Cidade. Doze e cinquenta e um agora. Edson Cunha. Boa tarde a todos os RCs. Estamos à luta com o frete mais barato de Cordélio Procopio, hein? Frete mais barato de Cordélio Procopio é pelo telefone, é o nove, nove e meia, oito e dois, dezessete e nove e meia. Está dizendo aqui o Edson Cunha. Ó, Rosângela Minanês, está com a gente na live, né, Rosângela? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia aqui com a gente aqui no programa Fala Cidade. Doze e cinquenta e um. Cristian, vamos de matéria? Ou vamos no intervalo já? O que está preparado aí? Vamos de matéria, então. Segura. Tem imagens do outro acidente, hein? Tem imagens do outro acidente, hein? É, tem uma barra. Então segura o outro acidente, Cristian, por enquanto, então. Tem a música do Didi também, se calhar. A música do Didi? Quem é a música do Didi? É o Didi lá contando o acidente. Bota então a música do Didi aí para a gente saber que Didi que é esse, é? Botaram o sinaleiro na esquina do posto. Para quê? Acendeu luz vermelha. A Kombi parou. A moto entrou na traseira, então. É piloto e passageiro no chão. É piloto e passageiro no chão. Chama o Samu. Chama o Samu, meu irmão. Tem piloto e passageiro. Meu Deus do céu. Está virando rap já o trânsito de Cornelio Procópio, rapaz. Dá para acreditar numa história dessa? Virou música. Virou música, rapaz. Quem quiser a música completa, é só ligar para o Cris que eu vou chamar no WhatsApp dele. 12h42 agora, Cristian. A Rosenete Rodrigues está dizendo aqui. Boa tarde, Paulo. Moro no João Rocha. Faz uma semana que eu estou ruim com febre e dor no corpo. Fiz exame de dengue hoje. Estou assim graças a algum porco que mora aqui e que tem uma rua aqui que é depósito de lixo. A prefeitura vem e limpa. No outro dia a rua está suja de novo. Ai, ai, ai. Já tem todo tipo de lixo no local. A prefeitura tem que tomar uma atitude agora. Não só vir limpar a bagunça desse cidadão aqui. Gente, é uma vergonha o cidadão fazer isso no bairro que ele mora, né? Aliás, é vergonha fazer isso na cidade que ele mora. O que tem que fazer? Filma. Quando ele estiver jogando lixo. A mulher está pedindo aqui, ó, filmar. Está pedindo para colocar uma câmera para filmar. Ah, não tem que filmar. Um porcalhão desse gente vai expor. Vou mostrar ele jogando lixo. Eu acho que a fiscalização está também. Tinha que multar uma pessoa dessa. Porque dengue mata. Dengue mata, viu? Dependendo da pessoa que pegar, mata. Já matou muitas pessoas dentro do Estado e no Brasil. Então, gente, não é brincadeira, não. Só quem já pegou dengue sabe como que é. Rapaz, eu peguei dengue e eu tive febre de 40 graus. Quase desmaiei. E não é brincadeira, gente. Dengue mata, é uma coisa séria. E tem pessoas que não estão nem aí. Pega, joga o lixo ali no chão. Joga na rua. Não está nem aí. É um porcalhão. Aí uma pessoa que age certo, que não tem nada a ver com a história, é picada pelo mosquito. Porque o mosquito não vai escolher. A primeira pessoa que ele vê, ele vai lá e pica. Né? E, infelizmente, a pessoa fica com dengue aí. Perdendo o dia de serviço. Em casa, doente por causa de um porcalhão desse daí. Felizmente. É uma pena. Uma semana já doente com febre. Então, essa é o ouvinte nosso aqui do programa Fala Cidade. 12,54. Meio dia 54 agora. Deixa eu mandar um abraço todo especial. Lá para o pessoal do restaurante Dom Joaquim. O verdadeiro sabor da tradição. Você encontra no restaurante Dom Joaquim Cordério Procopio. Que serve para você todos os dias um risoto. Serve para você todos os dias aquela bistequinha. Aquele filezinho. Olha, vou dizer uma coisa, hein? É o restaurante Dom Joaquim Cordério Procopio garantindo para você um almoço de qualidade na hora do almoço. Naquele formato que você já conhece. Na forma que você já conhece. 12,55. Quarta-feira até a par mediana, né? O Cristian disse que quarta-feira tem par mediana. Nem me fale. Vamos deixar para quarta-feira. Se eu vou contar até lá, Cristian. Vamos deixar para quarta-feira a par mediana. 12,55. Medi 55, Cristian. Bora lá. 12,55. Vamos falar de coisa boa também, já que você está falando do horário do almoço. Eu vou te dar uma dica para você que está com a sua televisão. Ou com o seu notebook. Com o seu micro-ondas. Com o seu monitor estragado. Amigo, fica tranquilo. Em Cornelio Procopio tem a Televisores e Cia. É tudo que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e Cia empresta um equipamento para você enquanto o seu está arrumando. É, exatamente. Os melhores técnicos você encontra na Televisores e Cia, aqui de Cornelio Procopio, que fica na rua Benjamin Constant 441, ali na Praça Brasil. Só lembrando que é revendedora autorizada Sky, tá bom? Telefone de contato pelo WhatsApp 99910-2243 ou dá uma ligadinha pelo telefone 3523-0252. Eu falei para você, Televisores e Cia, Paulinho. Muito bem, agora 12 horas e 56 minutos, hein, Cornelio Procopio. Meio dia e 56. Eu quero ir para o intervalo comercial, Cristian. E já já eu volto com todos os ouvintes e internautas, trazendo mais informações e notícias para você aqui na Fala Cidade, nesta segunda-feira. Ó o gás! Precisou de água ou de gás? Com aquele preço acessível, eu entrega bem rapidinho. Aqui na Águia Gás em Cornelio Procopio, além de água e gás, tem também tudo para o seu churrasco. Vamos lá! Aqui você encontra carvão com preço super especial para o seu churrasco. O gelo também, com tamanhos diferenciados, com preço bem bacana. E é claro, para você que vai fazer uma festa, tem aqui o churrasco especial. Esse churrasco é puro malte e com certeza você vai adorar. Eu já vou mostrando aqui a qualidade desse churrasco. Para quem quer fazer uma festa, para quem quer confraternizar com os amigos, a opção e a dica certa é churrasco. Shopping Panamex você vai encontrar no barril ou também no gruller de um litro e meio. Aqui na Águia Gás você encontra o Shopping, você encontra cervejas, destiladas, enfim, produtos para o seu churrasco. Seja uma grande festa, com grande encomenda, ou então para aquele churrascinho só na família, você encontra aqui na Águia Gás, distribuidora de bebidas. A Águia Gás é representante oficial do Shopping Panamex Puro Malte e também da Água Santo Inês. E aqui você encontra uma grande variedade em cervejas. Precisou de cerveja? Vem para cá que o preço é acessível e o atendimento é exemplar. E eu vou para o meu Shopping antes que fique quente. Olha, lembrando que se beber não dirige, como eu estou de carona, eu vou com o Shopping. Shopping Panamex é no Águia Gás. Águia Gás é no centro de Cornelio Procópio, na rua Carlos Gomes, 356. Telefone 3523-0031 ou 99156-6196. Beba com moderação. O Fala Cidade volta já. Não mude a sintonia. A Rádio da Cidade RCFM Agropecuária Manolo A loja mais completa de Cornelio e região. A Manolo trabalha com as melhores marcas de rações animais. Na Manolo você encontra os melhores produtos para pesca. Artigos para jardinagem, selaria, hotelaria, medicamentos veterinários, mudas hortaliças e frutíferas. Disque entregas 3523-8079 ou pelo WhatsApp 99630-3313. Venha nos fazer uma visita na rua Wilson de Barros Gat, número 287, em frente a Pacrei, com filial em Leópolis. Leópolis, Agropecuária Manolo. Aqui, o seu dinheiro vale ouro. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno 2022. Tênis feminino sneaker das marcas Moleca, Visano, Beira Rio, Anacapri e Santa Lola, a partir de 59,90. E ainda você pode pagar suas compras em 10 vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil, com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida 15 de novembro, 296, esquina com Minas Gerais. Você está ouvindo RCFM. Vá agora mesmo ao PB Consignado e antecipe até sete parcelas do seu FGTS. E utilize o dinheiro para quitar suas dívidas e realizar seus planos. Isso mesmo, vá agora mesmo ao PB Consignado e faça antecipação do seu FGTS. Sem burocracia, sem demora, é dinheiro na mão na hora. PB Consignado, Rua Masujamim, Calçadão 149, fone 3523 3814. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você, vem ser Brasil NET. Brasil NET é um profetor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. Brasil NET é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800 400 6007. Vem ser Brasil NET você também. Tony Ferreira, cabelo e estética. Há trinta e oito anos cuidando da sua beleza. Cortes feminino, masculino e infantil. Coloração e químicas em geral. Tenteado e maquiagem. Manicure, pedicure, acupuntura. Estética corporal e facial. Massagens para atletas. Tony Ferreira, cabelo e estética. Gente bonita, vem no Tony. Rua João Batista do Santos, cento e cinco Jardim Bela Vista. Contato quatro três nove nove oito doze quatro quatro onze. Siga o Tony no Instagram e no Facebook. Arroba Tony Ferreira. Sorveteria Pinguim. Há mais de trinta e oito anos dando frescor e sabor à sua vida. Picolés, massas, potes de dois litros, açaí. Vem experimentar a nossa deliciosa torta de sorvete e o nosso buffet. E atenção, agora na Pinguim você encontra deliciosas massas prontas e congeladas. Além disso, a Pinguim recebe encomendas de salgados para festas. Venha conhecer os nossos produtos e ficar feliz da vida. Sorveteria Pinguim. Avenida Paraná, quatrocentos e trinta e oito. Fone trinta e cinco vinte e três três meia meia oito. MCFM. Ei, amigo e amiga, pare agora mesmo de sofrer com a falta de dentes. Volte a sorrir hoje mesmo. Tem um assunto muito importante para todos interessados em implante dentário ou prótese fixa. Chegou a hora de voltar a sorrir com a clínica Realiza Odontologia. Com implantes dentários ou prótese fixa, é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes. Agende agora pelo telefone quarenta e três três um três dois dezenove zero nove. Implantes dentários é na clínica Realiza Odontologia. Localizada na rua Padre José Quintenique quarenta e um. Pizzaria Donatello. Delivery de pizzas. Mais de trinta e cinco sabores de pizzas salgadas e doces. Pizzaiolo com mais de vinte anos de experiência em pizzas. Estamos também no iFood. Aberto todos os dias, das dezenove horas às vinte e três horas. Pizzaria Donatello. Disque Delivery. Três cinco dois três setenta e quatro trinta. Anote o WhatsApp. Nove nove oito quatro 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 oito oito quatro. Pizzaria Donatello. Delivery de pizzas. R.C. F.M. Noventa e oito vírgula um. Há trinta e três anos a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos, que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João no Disque Entrega Gratuita. Três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro sessenta e sete. Farmácia é São João. Faça o seu check-up no laboratório que tem excelência em qualidade, rapidez e bons preços. Laboratório Secor. O Laboratório Secor está no mercado há trinta anos atendendo você e sua família. O Laboratório Secor conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. Garantindo o exame de alta credibilidade em menos tempo. Laboratório Secor em Cornélio, Avenida Nossa Senhora do Rocio, quinhentos e dezessete. Fone três cinco dois três dezesseis quarenta e um. Em Santa Mariana, na rua Alberto Espagola, cento sessenta e um. Fone três cinco três um dez zero quatro. Laboratório Secor. Excelência em qualidade. Noventa e oito vírgula um. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes, Center Supermercados. Barato todo dia. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. PIX Copel Na palma da mão No seu celular Sem custo, sem fila Pra descomplicar PIX Copel PIX Copel O pagamento da conta de luz agora também é no PIX. Você lê o QR Code no aplicativo do banco e pronto. Descomplica, vai. Vai de PIX. PIX Copel Copel Pura Energia Paraná Governo do Estado Maio mês das mães E a Associação Comercial lançou a campanha Todas as mães são iguais Mas a minha é diferente Comprando nas lojas participantes Você preenche o cupom E sua mãe pode ganhar uma scooter zero quilômetro Corra, participe Quem sabe você não dá esse presentão pra sua mamãe Realização, Prefeitura do Município Associação Comercial E Cicred Você está ouvindo RCFM Estamos de volta Com a maior audiência do jornalismo da cidade e região A sua vez Fala Cidade A sua voz A sua voz A sua vez Tudo bem, agora dou treze horas e sete minutos em Cordelho Procopio, hein? Treze e sete, Christian! É, Paulinho, treze horas e sete minutos. O tempo tá voando hoje, hein, meu amigo? Tá voando o tempo, mas olha, não fique em casa com a TV queimada, Christian. Exatamente. Não deixe em casa sua TV com problema, rapaz. É, rapaz, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, repito pra você, Televisores e Cia em Cordelho Procopio é a solução pra você que está com o seu televisor queimado. É, só lembrando, gente, que se caso você precisar de laudos da Coppel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia. É, telefone de contato, é o 99910-2243. 99910-2243. Tá bom? Agora são treze horas e oito minutos. Paulinho, tá vendo uns cursos aí pra Cornelho Procopio? Ah, os cursos, cara! É bom a gente salientar também um pouquinho isso daí, né? Exatamente, é cursos profissionalizantes da Unicesumar, meu amigo. Tem cursos aí com mensalidades, matrícula e mensalidade a 69,99. Cursos de cabeleireiro, estética facial, barbeiro profissional, auxiliar de veterinário, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, mecânico de carros, de motos, eletricistas e ainda salgadeiro e confeiteiro, meu amigo. É, olha só que maravilha, hein? E ainda sem contar o curso de operador de máquinas pesadas e agrícolas. Treze horas e nove minutos, Christian. Treze e nove, Paulinho. É, vamos trazer uma matéria aqui, Paulinho. Agora que são treze horas e nove minutos. É, falando dos casos de dengue em Cornelho Procopio. Aumentou. Tá feia a coisa, hein, cara? Meu Deus, hein? Infelizmente, a vigilância sanitária vem trabalhando de uma forma ádua disso daí, de uma forma ádua, mas, gente, enquanto as pessoas não se conscientizar e falar, não, eu vou começar a jogar lixo no bicho, eu vou deixar aquilo ali, os focos de dengue, eles vão aumentar cada dia mais, infelizmente. Infelizmente, os casos de dengue já passaram de cem casos em Cornelho Procopio. Mas quem vai trazer mais informações é o nosso amigo, o chefe lá da... O Eliseu, Christian. O Eliseu. O Eliseu que fala com o repórter Edivaldo Luiz. Exatamente. Sobre, então, os problemas da dengue em Cornelho Procopio. Acompanhe. Bom dia, amigos da imprensa. Então, hoje, mais uma vez, recebemos a reclamação dos moradores aqui do Jardim Pioneiro, né, relatando a presença de muito, muito pernelongos, né, muito pernelongo, muito mosquito, provavelmente um mosquito transmissor da dengue, reclamando num terreno baldio, do lado de uma moradia aqui, aonde tem centenas de garrafas que foram descartadas no meio do mato, na proximidade de uma empresa aqui que trabalhava com esse produto, porém a gente não sabe dizer quem que descartou esse material aqui, se foi de uma festa, se foi da empresa, mas eu estou mostrando, estão todos no meio do mato, por isso que a gente frisa bem, né, no caso de estar condicionando legal o lixo, colocando para a coleta, evitar estar depositando em terrenos baldios, porque esse material está aqui, ó, no meio, no meio de um terreno, onde o mato cobriu todo esse material, centenas de garrafas servindo de criador para o mosquito da dengue, outros animais peçonhentos, mas muito, 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 e com esse número elevado de casos de dengue que a gente tem, a população em vez de colaborar, infelizmente é isso daqui que eles fazem, eu vou estar mostrando aqui, como que essas garrafas estão acondicionadas aqui no meio do mato, a localidade onde eu estou, para vocês verem que infelizmente, se a população não colaborar conosco, esse número de casos tende a aumentar cada vez mais, e infelizmente fica incontrolável. Estou aqui no Jardim Pioneiro, aqui do lado da rua Francisco Morato, perto onde tem uma quadra, onde o pessoal fica jogando vôlei de areia, né, e vou mostrar aqui aonde que esse terreno está localizado, e como que está acondicionado esse material que descartaram aqui. Ó, as garrafas no meio do mato, tudo cheio de água, jamais alguém ia conseguir, ó, garrafas, sacos de outras bebidas, muitas garrafas, centenas de garrafas, é, infelizmente, desanimador. Ó, tudo isso daqui, que está a vegetação, cobriu as garrafas, né, é de revoltar a pessoa que fez um tipo de serviço desse, ela teria que estar respondendo judicialmente, que isso daqui é um crime. Eu estou mandando para vocês, para ver se vocês divulgam essas imagens, e para ver, que realmente, se a população não colaborar, vai ficar aí muito pior ainda, essa situação de dengue. Olha aqui para vocês ver como que está, tudo no meio desse mato, fica quase... Informação, opinião, credibilidade, este é o Fala Cidade. Tudo bem, agora 13 horas e 13 minutos, que tem gente lambona aí, igreja, pelo amor de Deus, e o cara vai jogar a garrafa de bebida no mato, no meio da rua? Coloca no lixo, rapaz, agora a cidade está com problema de dengue para todos os cantos aí, a prefeitura fazendo esse serviço de limpeza, de busca ativa dos problemas, e está encontrando cada situação vexatória, a exemplo da reclamação da moradora lá do João Rocha agora há pouco, a exemplo da reclamação que a moradora do João Rocha fez há pouco, com relação a sujeira nas ruas, aquilo ali é no centro de Cornelio Procopio, e olha a altura do mato, Christian, olha a altura do mato, dá para acreditar? Aí o Estadão acha que o mato está lá, ele vai esconder a bagunça dele, é igual colocar por baixo do tapete, gente que vergonha isso de coisa. Morador sofrendo ali com pernilongos, e acharam estranho, falou, mas caramba, que tanto pernilong que sai dali, aí foram ver essas garrafas jogadas ali, infelizmente, com água parada dentro, e os moradores ali que sofrem, por falta de responsabilidade, de sensibilidade, uma pessoa dessa, com tanto lixo, com tanto lugar para jogar lixo em Cornelio, para você descartar o seu lixo corretamente, você vai e joga no meio do mato. Infelizmente. Só que aí, o errado é quem joga, o errado é o dono desse terreno, que deixa o mato desse tamanho aí também. Errado também é a prefeitura de não fiscalizar, de não multar, e quem sofre com isso daí é as pessoas que moram. Eu bato em cima sempre, gente. Questão de mato alto em terreno particular em Cornelio, é responsabilidade do dono. Se o dono não está cumprindo com o seu dever, a prefeitura tem que ir lá, notificar, multar. Porque a partir do momento que começar a multar, eu vou colocar uma multa de mil reais por dia. Não limpou? Mil. Não limpou? Mil. Até a pessoa pagar. Porque depois que ela pagar a primeira vez, ela vai pensar muitas vezes em deixar o mato alto. Mas aí fala, ah, porque a prefeitura não tem fiscal, não tem fiscalização. E o Procopense que se lasque, então? O Procopense, a pessoa que mora em bairro, ela pode conviver com o mato alto? Às vezes as pessoas têm que pagar com o dinheiro do bolso para limpar o terreno particular? Aí a pessoa, o dono fica sossegado. É uma vergonha que está acontecendo. Não é de ficar sossegado. Na verdade, ela tem que fazer a lei valer, gente. É só isso. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa que está acontecendo em Cornelio Procopense. É lamentável. Não dá mais para tolerar esse tipo de situação que vem acontecendo nos bairros da nossa cidade quando trata esses assuntos aí, principalmente assuntos que envolvem a vida das pessoas. A Dengue mata, gente. A Dengue não vai dar só uma febrezinha, não. Ela pode levar a pessoa à morte. A evolução da Dengue também é grave. Nós estamos indo de uma pandemia onde a taxa de letalidade era alta devido à contaminação pelo vírus, mas a Dengue, a taxa de letalidade não é alta, mas ela mata. E ela mata em exemplo o que está acontecendo já no Paraná. Então fica o destaque aí da Prefeitura, das ações que estão sendo realizadas com relação a esse trabalho que está sendo voltado e realizado em prol da Dengue. 13 horas, 16 minutos agora, Cristian. 13, 16. Vamos para mais uma informação, Cristian? Exatamente, Paulo. Vamos com uma informação vindo lá da ação social aqui de Cornélio Procópio. O repórter Edivaldo Luiz conversou com várias pessoas lá e fala que a ação social continua com atendimento em vários setores aqui da nossa cidade. A matéria é dele, repórter Edivaldo Luiz. Ei, toque o cunha aí, Cristian. Bira, muitas atividades acontecendo através da ação social aqui do nosso município. Não é isso? Bom dia. Ô, Cunha, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom. Sim, nós temos atividades aqui o ano inteiro. Nós temos... A nossa agenda é bem recheada. Graças a Deus, né? E é o empenho dos nossos mandatários, o prefeito Amin José Ranuche, a Angélica Oxanés, que é a nossa vice-prefeita, o Rafael Ranuche, que é o vereador que tem batalhado bastante, tem contribuído muito para que essas ações desenvolvidas aqui pela ação social sejam da melhor forma possível. e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Bom, a gente vê que o atendimento não para, né, Bira? Na verdade, acompanhando e vendo aqui na frente a equipe a todo momento atendendo aí a nossa população. É, na verdade, já a prefeitura já sempre preocupada e colocando a ação social à frente desses atendimentos, muito preocupada com a segurança alimentar. A segurança alimentar, ela atinge aquelas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, pessoas que perdem emprego, às vezes um problema de doença na família, muito gasto. Então, com essa entrada da pandemia, que já fez dois anos agora, no início, né, desse ano, aumentou muito. Aumentou o que chegou a dobrar o atendimento. A gente está atendendo mais de mil pessoas hoje, de duzentos, mil e trezentos pessoas por mês. Então, e graças ao apoio, né, do prefeito, que não falha, mas não falha de jeito nenhum, porque ele tem, sim, esse interesse de que a população seja atendida, principalmente em momentos como esse. Então, a nossa agenda é bem recheada mesmo. Bom, nós temos aí um momento muito especial, né, falta pouco aí para o Dia do Trabalhador e já preparando aí, tendo alguns preparativos com relação a essa data, né, Beira? Ah, sim, está sendo anunciado, né, bem divulgado, o Dia do Trabalhador. É uma festa que o prefeito está fazendo, porque ficou dois anos sem fazer nada, né, por causa da pandemia. e a pandemia, ela impediu que acontecesse algum movimento aí que viesse, né, a ser festivo, comemorativo, e agora, esse ano, a prefeitura está fazendo, eu estou observando aqui, estou vendo a limpeza que está sendo feita na praça, rodar as águas, está ficando muito bonito. Então, vai ter atividades a partir de uma hora lá aqui na Praça Botafogo, que, coincidentemente, é em frente aqui, a ação social, e vai ter depois, acho que um show, né, lá em torno de 19 horas, um show para o pessoal, e acreditamos que vai, que virão muitas pessoas aí participar do festejo. E nós, da ação social, fomos convidados pela equipe aí que está cuidando dos preparativos, e nós vamos estar participando lá também, vamos ter lá um local que a gente vai ficar ali instalado, atendendo, as pessoas que tiverem condições de nos doar agasalhos, roupas, para que já a gente faça uma alavancagem na campanha do agasalho de 2022. que, aqui em Cornelio, eu gosto de enfatizar, a população de Cornelio é solidária, isso eu sempre falo, eu repito sempre isso aí, e a gente está, para mim, é uma surpresa muito grande, desde quando eu entrei aqui na secretaria, de ver, eu já conhecia a população, a população é muito receptiva, e a gente está vendo que eles ajudam mesmo, eles querem ajudar. como a gente faz um trabalho muito responsável aqui na secretaria, o tempo vai nos ensinando bastante, eu tive um trabalho que eu também fiquei algum tempo muito próximo do nosso prefeito, o doutor Amin, lá no gabinete, então, a gente vai adquirindo aquela maneira dele de atender, que é muito, muito, também, afetiva, na questão de necessidades, e isso aí vai nos ajudando muito. E eu assumi a secretaria também, né, onde a dona Meire, Ranuche, que, ela sempre foi secretária aqui, nesses períodos de mandato do nosso atual prefeito, e ela sempre quis, e sempre ela nos recomendava que cuidasse bem do pessoal, então, a responsabilidade nossa é nesse sentido. Parabéns pelo trabalho, viu, Mira? Aí, também, eu gostaria de complementar uma situação, nós temos aí a situação de moradores de ruas, morador de rua é uma situação que não é nossa aqui de Cornélia, é do Brasil inteiro, talvez do mundo, então, e aumenta, né, porque conforme aumenta a população do mundo, vai aumentando as situações também de pessoas que ficam nesse habitat, né, nesse, então, existe uma lei, logicamente, que dá direito de moradia para qualquer cidadão, seja onde for, a gente tem que obedecer a lei, a gente não pode também forçar muito a situação dos moradores de rua, a gente conversa, nós temos a equipe do CREES aqui muito bem treinada, e a equipe do CREES, o pessoal da casa de passagem também, então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, então, eu gostaria de transmitir isso para a população, está sendo olhado, sim, logicamente, que a gente não pode eliminar, não existe condição de eliminar, porque diariamente também nós recebemos novas visitas de pessoas que passam por aqui, e a gente tem feito um trabalho nesse sentido, então, só para tranquilizar a população, que nós estamos, sim, atentos e cuidando dessa parte também. Informação, opinião, credibilidade, este é o Fala Cidade. Muito bem, agora são 13 horas e 23 minutos em Cordalho Procoto, 13 e 23, deixa eu mandar aqui uns abraços para as pessoas que estão com a gente na live, acompanhando que o programa Fala Cidade, e mais uma vez lembrando a você que nós estamos aí com a promoção Um Dia de Rainha, sorteio sexta-feira aqui no Fala Cidade, sorteio é sexta-feira, gente, você pode premiar a sua mãe, você que é mãe e ganhou a promoção, vai levar o prêmio, vai passar um dia agradável lá com o Ed Vicentini, maridão ganhou? Quem leva? Leva a esposa, é mãe, a mãe está valendo, tem que ser mãe, o único critério tem que ser mãe e a pessoa que vai passar por Um Dia de Rainha aqui do Fala Cidade. 13 horas e 25 minutos agora, 13 horas e 25 minutos, final do programa Fala Cidade, cara! Exatamente, Paulinho, você falando aí, pareceu a propaganda televisão de si ali, meu Deus, olha o técnico barbado, meu Deus do céu, não, mas só lembrando, gente, que é uma promoção muito bacana aqui, homenageando a mamãe, tá bom? Então, vai até a página da rádio, curta, comente, marque três pessoas lá e compartilhe que você vai estar concorrendo a Um Dia de Rainha programa especial com o Fala Cidade, um sorteio especial aqui do Fala Cidade do jornalista Paulo Bueno. Eu me despeço aqui, gente, muito obrigado pela sua audiência, só lembrando que às 18 horas tem o programa RC News, com ele, Bruno Magalhães. Até amanhã, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Abraço, Paulinho. Um abraço, Cristian, 13 e 25, a Ana Carolina aqui tá com a gente na live, mandando um abraço, boa tarde pra você, Ana, Reginaldo Miguel, São Paulino, Reginaldo, um beijo, meu irmão, um beijo no seu coração, rapaz, a Maria Isabel Guidorize, na antiga cativa, também está uma vergonha, povo além dos matos, o povo tá jogando lixo, é lamentável, eu moro lá perto, ô Maria, sempre que passo por lá, eu noto isso mesmo, tá aumentando o número de lixo que estão sendo jogados no antigo barracão da cativa, lá perto do lago São Luís, é um lugar que eu vejo muitas, muitas vezes, pessoas entrando ali, principalmente usuários de droga, pra usar droga ali, principalmente usuários de droga, e tem gente que faz ali de hotel também, tá? Ah é? Ixi, é aberto lá? Tem cara que entra de carro lá dentro, cara, opa, opa, estão entrando de carro lá dentro, só vou te falar uma coisa, viu, pra você que entra lá, a polícia está quase todo dia lá, viu, tem que ter vergonha na cara, se você não vai fazer isso lá, Cris? pouca vergonha na cara, né, dá licença, pelo amor de Deus, 13 e 37, 27 agora, estou indo embora, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela companhia, tchau! Tchau! Programa Fala Cidade, na RCFM, oferecimento, center supermercados, barato todo dia, estação do pé, seu crediário aprovado em 10 minutos, Brasil Net, conectando você às pessoas. Ei, amigo e amiga, pare agora mesmo de sofrer com a falta de dentes, volte a sorrir hoje mesmo, tem um assunto muito importante para todos interessados em implante dentário ou prótese fixa, chegou a hora de voltar a sorrir com a clínica Realiza Odontologia, com implantes dentários ou prótese fixa, é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes, agende agora pelo telefone 43-3132-1909, implantes dentários é na clínica Realiza Odontologia, localizada na rua Padre José Quintenique 41. Super Promoção aqui.